Fala meus amigos, eu sou o Léo Soares, hoje a gente vai aprender Bebeto Loteria Fundo de Quintal na versão do Thie na Rádio Mania, lembrando que existem várias versões, várias formas de a gente tocar várias harmonias para a mesma música, então essa daqui você pode tocar também com a versão do Fundo de Quintal que vai variar aqui só alguns acordes, muda só algumas coisinhas, mas ainda é uma forma 100% correta de você tocar essa música. Não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo porque nesses vídeos tocando com a música no fundo, o YouTube não paga nada para a gente então a nossa contribuição é o seu comentário, o seu like, a sua satisfação, a sua evolução no Cavaquinho para você que não é inscrito nos nossos cursos, links aqui na descrição, para a galera que está lá no meu curso de Cavaquinho curso de Banjo, nos grupos de suporte do Telegram e pedir essa cifra, eu já mando para vocês na hora Bebeto Loteria do jeito que está aqui na sua tela. Agora vamos lá, vou colocar o áudio no fundo e a gente vai vir tocando no começo da letra. Bora! Ó! Ei! Só maior! Ó! E aí Toss Ate que não é Opa, isso aí é uma outra, hein? Sou de arerê Gente, vamos lá, um pouquinho mais devagar, né? Muito rápido, muito pum, sai tocando e já era Vou explicar pra vocês, é, tocar um pouquinho mais lentinho junto Pra vocês entenderem Não vou cantar a música 100%, mas pra vocês entenderem as passagens Por exemplo, aqui, ó Eu disse, Bebeto, Bebeto subiu o morro gritando Fiz 13 Mandando a miséria pra casa do chapéu Quando repetiram a rodada de serva Três vezes Dizendo que bancava tudo e também Era coronel Aí repete, né? Bem, Bebeto subiu o morro gritando Fiz 13 Mandando a miséria Opa, pra quem tá lá no curso de banjo, ó Colocou aí a primeira arrastada Pegou a videoaula da arrastada mais longa, ó Certo? Mandou repetir a rodada de serva Três vezes Dizendo que bancava tudo e também Era coronel Aqui o Ré menor Chegou no carteado Perdeu, perdeu Chegou na esquina Segura o sal menor, ó Até quem não é de cheirar Cheirou Até quem não é de cheirar Cheirou De madrugada Pintou a sujeira Tentar correria Tentar de bebeto A polícia De amor De adeus Qual foi a loteria Que o bebeto Acertou Bem Até quem não é de cheirar Cheirou Na maioria da música Uma batidinha aqui Bem retinha, né? Por exemplo, a levada de Samy Parlódia Bebeto subiu o morro gritando Sem variação nenhuma Do jeito que eu passo no curso Pode usar também a levada de calango Fica bem legal, ó Pode usar essa variação Na parte Até quem não é de cheirar Cheirou Até quem não é de cheirar Cheirou A levada de calango Que inclusive eu passo lá no curso Então, o restante da música Samy Pagode Chega nessa parte E fica a critério de vocês, galera Dá pra colocar bastante floreio Também mesmo sendo mais rápido Pra galera que tá um pouquinho mais avançada Fiz bastante coisinha diferente Tocando E mais uma vez Espero que você curta Pedidos de música Comenta aqui embaixo Tá? Se você tá chegando agora Esse é o canal certo Pra você aprender cavaquinho Um trabalho de anos Que vem sendo construído aqui Pra ajudar você A entender Esse instrumento aqui Cavaquinho e banjo Se você quer aprender Um desses instrumentos Você tá no lugar certo Valeu, meus amigos Ótimo final de semana Pra todos Escapou um aqui Fui! Valeu!